E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e eu não sei se você é que nem eu, mas eu fico imaginando como será o GTA 6, o mapa, o protagonista, a cidade, os gráficos, os carros, os DLCs. Mano, sério, eu acho que não é pedir demais, não é, sério mesmo, não é pedir demais, não é sonhar demais e também não é um absurdo, ridículo falar de GTA 6, até porque eu comprei o GTA 5 na data do lançamento, no dia do lançamento pra Playstation 3 e eu jogo ele desde o seu lançamento. Eu joguei na versão do Playstation 3, eu joguei a versão do Playstation 4, joguei a versão do Xbox One, 360 não. E atualmente, né, pra gravar vídeos aqui, não jogo assim, ah, pego pra ficar jogando, não jogo GTA 5 como muitos de vocês jogam, mas joguei a versão de PC. E não tem nada demais, nada de errado, a gente ficar imaginando e cogitando como será o GTA 6. Bom, o que você acha? Qual vai ser a cidade? Provavelmente o novo protagonista. Não sei qual cidade que a Rockstar vai escolher, se é Los Santos ou se é a cidade que já vieram aí nos jogos antigos, né, Liberty City, sei lá. Bom, enfim, mas tem um canal aqui que eu acompanho, que ele usa mods gráficos e ele consegue jogar o GTA 5 de uma maneira absurda. Eu acho que deu uma atualizada no programa, porque eu tava dando uma olhadinha no vídeo aqui e tá um pouco mais forte, tá um pouco, tá mais lindo dos que eu já mostrei aqui. E a gente vai assistir mais um vídeo relacionado a gráficos extremos no GTA. Bora dar o play aqui, o vídeo original tá na descrição, se você quiser assistir, quiser acompanhar o canal lá, né, porque o cara sempre tá postando coisas novas. E se você quiser dinheiro no GTA 5, também tá a Shake Mods aqui na descrição, pacote 750 mil até 20 bilhões, você pode parcelar no cartão, pagar no boleto, se você joga na antiga geração também tem pacotes pra vocês lá. Então só acessar aqui na descrição, beleza? Play! Bora lá então, hein? Caraca, velho, é a casa do Michael. Eu já mostrei essa casa em vídeo já, que um criador de mod, ele reformulou a casa, né, ele fez uma nova decoração pra casa. E eu já mostrei faz até um tempinho já, essa casa pra vocês. Já mostrei umas três casas já, várias casas também, né. Tem umas que são bonitas lá de dentro, lá de fora, olha só como é que ficou essa. Eu não sei qual qualidade que eu tô assistindo aqui. Deixa eu ver qual a qualidade que eu tô vendo. Eu tô vendo em 1080 a 60 frames. Mas, ó, como vocês tão vendo aqui do lado, ó, se você tiver internet pra isso, ó, você pode ver em 4K, galera, ó. Você pode assistir em 4K. Vamos assistir em 4K? Será que a minha internet aguenta? Não sei se a minha internet vai aguentar, velho. Tá, vamos deixar em 4K, hein. Também no... 4K, eu vou até renderizar esse vídeo em 4K. Olha o barulho da arma. Se liga. Alguém joga GTA 5 em 4K? Bom, pra ver, né, você precisa de um monitor 4K também, né, velho? Pra você ver, assim, né, o poder. Olha aí, cara. Caraca. Caraca. Eu, sinceramente, acho... Que o GTA, os gráficos do GTA 6 vai ser nessa pegada. Eu acho. Né? Não tão muito colorido assim, porque eles usam o reshade, né? Que deixa mais colorido. Até o GTA normal em 4K, ele não é assim, colorido assim, velho. Tá ligado que o jogo é meio ofuscado. Olha isso, cara. Meu, my friend. Mano, parece que inseraram o asfalto quando chove. Quando eles usam esses mods aí, velho. Parece que tá inserado. É um Range Rover, ó. Caraca, o carro do Brian, mano O carro do Brian Escolheu a BMW, Franklin Escolheu a BMW, maluco Qual que você escolheria? Só pro nostalgia, não Eu escolhi a BMW, que é mais nova Olha essa imagem, mano Que coisa absurda Oh my goodness Na floresta fica muito lindo, mano Mano, dá vontade de instalar esses mods E fazer a campanha todinha do GTA V, velho Novamente, já pensou? Ia ser legal, velho O jogo é muito grande Pra fazer a campanha do GTA V vai ser muito vídeo É muito vídeo mesmo Vai sair o GTA VI e eu não vou ter terminado Caraca, moleque Olha essa imagem, velho Mano, eu acho que é o melhor canal De... que produz Vídeos de... de gráficos Na minha opinião, eu acho que esse é o melhor A floresta é muito linda, cara Eu acho que isso aí tá com Com modzinho instalado que aumenta a floresta Se eu não me engano Olha só, cara A gente tá assistindo em 4K E meu monitor acho que é 2K É ele... é... Eu acho, não sei Olha essa imagem, malandro Caraca... Caraca... Cara, eu não vejo a hora da Rockstar Anunciar o GTA VI, velho Um trailer, sei lá Uma foto Eu lembro quando lançou o trailer do... Do GTA V Né... Mostraram as 3 versões, né Aí a versão do... do Michael tinha aquela música do... do Queen Aí a versão do... do Trevor era aquela versão... mais... cowboy, né Mais... caipira, né Cowboy, né É... É... Como é cowboy? Como é que fala? Country Mais country E a do Franklin mais guetão, né Malandro Eu pirei quando vi aquilo Caraca, velho Olha isso Já pensou se a Rockstar, ela volta tipo... CJ Isso não vai acontecer Eu acho Na minha opinião Mas tipo assim O CJ Não que ele seja um protagonista Mas que ele apareça, tá ligado Que você tenha... Sei lá Que ele faça participações e tal Olha isso, velho Gameplay, cara Ai, meu amigo Que lindo, mano Que lindo, cara Meu amigo Eu acho que eu vou renderizar esse vídeo em 4K, velho Vai ficar grande demais, mas... Olha isso, molecada Mano A internet tá boa, hein Tô ouvindo vídeo em 4K Caraca A gameplay é linda demais, mano Ó, vamos ver a outra parte aqui do vídeo Que ela lá já era Cara, que coisa linda, mano Que coisa linda, cara A gameplay, o cara jogando ali a corridinha Opa Apareceu uma propaganda aqui Normal, né? Não usem a Dblock Não usem a Dblock, tá, galera? Eu tenho a Dblock instalada no meu PC Mas... Mas... Ele não funciona em duas... Em duas plataformas Que eu libero O YouTube pra todo mundo E na Twitch Que eu vejo muito Twitch também Eu acho que... Eu como criador de conteúdo Acho que a pessoa... O pessoal que faz o conteúdo tem que ser valorizado Olha isso, cara Nossa Olha essa imagem, mano Caraca Que coisa absurda, véi Que coisa absurda, véi Meu amigo Eu tô ouvindo em 4K, tio, véi Tô, tô ouvindo em 4K Caraca O bagulho tá louco, tio Mano Eu não sei se eu vou renderizar em 4K Rapaz Do céu Muito, 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 muito beautiful Muito, muito, muito Tá muito louco isso aqui, véi Que tempo é esse, velho? Tempo tá a laranja, a rosaya. Olha o Franklin, maluco. Esses vídeos tem mais, assim, mostrando mais personagens. Os caras focam em carro, em paisagem. Hamburguini, velho. Mas eu queria ter uma dessa. Eu vendi e comprava um mais novo. Um carro normal. Olha. Os pingos de chuva, velho. La Ferrari. Muito, muito, muito louco, velho. Muito louco. O que você... Será que GTA 6 vai ser assim, cara? Os gráficos? Eu não sei, não, velho. Eu tenho minhas dúvidas, velho. Tenho minhas dúvidas. Se eu não me engano... Olha essa imagem, maluco. Olha o Franklin andando de bike. Muito louco. Muito louco. Porsche. Eu vou renderizar um em 4K e outro em 1080. Depois eu subo. O que for mais rápido, eu solto. Olha o trem, moleque. Mano, acho que... Olha isso, velho. Olha isso, velho. Mano, é absurdo. Olha o dedo. O detalhe dos dedos, assim. As dobrinhas, assim, ó. Do dedo, ó. Qualquer hora, os caras vão deixar... Vão criar um mod gráfico, sei lá, pro GTA 6. Que vai fazer com que o jogo se torne real mesmo, tá ligado? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Caraca. Olha uma coral nas cordas dele. Sempre com chuva, ó. Porque a chuva, sei lá, parece que... Fica mais realista, tá ligado? Demais, demais. Eu te... Muito, muito, muito louco. Olha o Franklin andando de bike, velho. Ai, meu olho. Caraca, velho. Bom, pessoal, é o seguinte. Foram dois vídeos que eu assisti aqui. Muito, muito da hora. Assistimos em 4K. O vídeo. Pra isso tem que ter uma internet boa. A minha internet não é boa, mas 10 Mega... Acho que é bom pra ver isso aí, se ela estiver legal. Enfim, tenta assistir em 4K. Se eu não deixei o vídeo aqui em 4K, assista o original lá do cara. E comenta aqui o que você acha. Será que vai chegar esse poder aí? Eu acho que sim. Daqui a mais dois anos é que vai ser o GTA 6. Vai ser lançado. Eu acho que vai estar nessa... Nessa força aí. E gráfico sempre é da hora, né, mano? Eu acho que não é tudo, mas é da hora. Bom, vou ficando por aqui. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. E fui!